Olá amigos, eu sou o padre Marcelo Francisco da Silva, sou paroco da paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Oeste, Minas Gerais, Diocese de Divinópolis. Tenho sete anos de padre, desses sete anos, os últimos cinco têm sido aqui em São Sebastião do Oeste, e onde iniciei meu ministério foi na cidade de Nova Serrana. A paróquia de São Sebastião do Oeste está próxima de Divinópolis, sede da Diocese, uma paróquia que vai completar em 2016, 80 anos, e que tem uma longa história pastoral, uma longa história de caminhada e de testemunho de fé aqui, nessa porção do Reino de Deus, que o Senhor confiou a especial proteção de São Sebastião, que é a padrinha desta paróquia. A paróquia de São Sebastião, de São Sebastião do Oeste, é uma paróquia que nós consideramos tipicamente rural. Existe a sede, a matriz de São Sebastião, que concentra a maior parte da população, mas a paróquia é composta por mais 12 comunidades. Todas essas 12 comunidades são comunidades rurais. Dessas 12 comunidades, hoje nós conseguimos dar uma assistência mensal. Há oito delas, e as outras quatro, que são um pouco menores, com uma assistência um pouco menos regular. Nossas comunidades rurais, elas têm uma particularidade, que são as distâncias. Nosso município é um município grande, então nossas comunidades também, elas estão a uma certa distância. Uma das outras, inclusive, da matriz, que exige um certo deslocamento do padre. Atualmente, nós temos comunidades com 25 quilômetros de estrada de chão, algumas delas. O que exige de nós um deslocamento, o que exige uma dinâmica de maior presença das lideranças da comunidade, quando nós estamos presentes, de ajudar essas comunidades a desempenharem o seu papel. Nós temos nossas comunidades marcadas por características próprias de cada uma, belas, por sinal. Algumas com uma presença, inclusive, de imigrantes. Outras onde todas as pessoas da comunidade são parentes, são conhecidas, formando aquele núcleo familiar, aquele núcleo comunitário de raízes, que a gente nem consegue contar o tempo e a história. Nós temos comunidades que estão passando por processos de transformação, tendo em vista a saída das pessoas do campo, o esvaziamento da zona rural, vindo para a cidade, em busca de trabalho, emprego. E nós temos comunidades com uma imensa presença de pessoas que ali nasceram, que estão constituindo as suas famílias e permanecendo. Então, a dinâmica da paróquia de São Sebastião é muito grande, mesmo sendo uma comunidade, uma paróquia considerada pequena e uma paróquia tita como paróquia rural. Nossas comunidades que compõem a paróquia, elas têm as suas festas, que são, na maioria das vezes, as festas dos padroeiros, que é o grande momento de vida, momento de encontro, momento de espiritualidade, momento de vivência, da experiência de ser membro, ser pertencente àquela comunidade. Então, essas comunidades, cada um tem suas festas. Eu não vou correr o risco de dizer qual é a mais bela, a mais bonita, porque todas são muito bem participadas pela população, pela comunidade, pelas pessoas que vêm, inclusive, de Divinópolis e de regiões, para estarem ali presentes, sempre dando uma presença muito significativa nas nossas festas. Mas todas são marcadas pela devoção, pela identidade com os padroeiros de cada comunidade. A principal continua sendo a festa do padroeiro da paróquia, que é São Sebastião, sempre celebrada no dia 20, antecipada pela novena, durante novos dias, em que a comunidade se reúne em preparativo para a festa maior, que é a festa de São Sebastião. É uma festa do município também, já que é o padroeiro do município, padroeiro da cidade, e que, portanto, ganha não só o destaque, mas também os direitos de uma festa de todo o município, de toda a cidade e também de toda a região. Nós somos a única paróquia nessa região aqui, que compõe algumas cidades, como Pedra do Indaiá, Itapecerica e Camacho, Cláudio, o distrito de Marilândia. Somos a única paróquia que tem São Sebastião como padroeiro principal. E São Sebastião é muito invocado, celebrado em todas essas paróquias e regiões, já que nós temos uma realidade muito comum, que é o meio rural. A festa de São Sebastião é marcada também pela presença do povo devoto, pelos votos dos devotos que aqui vêm depositar em São Sebastião, e, sobretudo, pela bela e bonita oração que a gente faz na missa de encerramento no dia 20. Bom, eu sou padre já há sete anos, e ser padre, para mim, é uma realização. É uma resposta vocacional que eu tive, um desejo que eu carreguei no meu coração, e que, graças à bondade e à misericórdia de Deus, se tornou realidade. Se eu sou padre, sou padre por graça de Deus e não por outro motivo. Eu estou aqui, atualmente, na paróquia, e uma das coisas que mais me responde à minha vocação, enquanto sacerdote, é estar nas comunidades e com o povo, celebrando, sobretudo, com eles a Eucaristia, vivendo com eles no seu dia a dia. Porque isso me torna realizado. Porque é onde Deus me colocou, é para quem Deus me enviou. Enquanto aqui estiver, espero poder estar vivendo essa alegria junto com eles. A nossa diocese sempre foi marcada por uma presença vocacional. E isso é e serve de motivação para mim. Não só para mim, mas para a maioria dos nossos padres da diocese de Divinópolis. Tendo em vista que nós, em Deus, buscamos uma resposta, a resposta de Deus vem sendo, de certa forma, complementada com aquilo que Deus nos confia, em cada comunidade, em cada paróquia que nós estamos presentes. E com isso nós vamos descobrindo que, de fato, responder a Deus de maneira tão positiva é também a própria realização da nossa própria vida. A nossa paróquia de São Sebastião do Oeste não está muito longe da sede da diocese, que é Divinópolis. Estão vindo a Divinópolis, basta você se dirigir aqui, a poucos quilômetros de Divinópolis, você vai encontrar uma cidade acolhedora, uma paróquia acolhedora. E São Sebastião, esse nosso estimado padroeiro, disposto a te cobrir com as suas bênçãos e a sua proteção. Então, sempre que estiverem por São Sebastião do Oeste, venham conhecer essa pequena cidade, essa bonita paróquia e essa igreja dedicada a ele.